Para que serve uma música, porra? As pessoas têm a visão de um André e de um Maurício muito diferentes. E o Mulheres Negras é como se fosse uma outra alma, né? Os Mulheres Negras, dois homens branquinhos que nem lagartixa. As capas, o chapéuzinho, né? Eles são dois cientistas malucos no seu laboratório, né? Pode imaginar sempre o Maurício e o André como um ponto de interrogação em cima, meio andando, colocando um estado de suspeição sobre todas as coisas. O popular vai assim de Tião Carreira e Pardinho, a Beatles, a Elvis Presley, a um cantor brega que tem uma sacada inteligente. Não importa. Essa música popular, ela é filha de alguma coisa que a sua mãe te cantou, que a sua avó cantou para a sua mãe e que o seu tataravô tocava enquanto fazia alguma coisa e que algum outro antepassado mais distante vinha tocando lá na Caravela e antes disso, lá na Idade Média, alguém estava fazendo. E aí reza a lenda que a gente fez uns 600 shows no ano, entendeu? Um show de mulheres, quase tudo pode acontecer. Eu gostava muito dos personagens dele. Eram uns personagens de... meio Buster Keaton, assim. Meio cômicos em que não riem. Eles tentavam não riem. A gente colocou todos os nomes, todas as palavras do mundo no computador. E o computador... E tinha um programa que o computador falava as três palavras mais importantes da humanidade e a gente juntou as três palavras mais importantes para montar uma banda. E saiu os, e saiu mulheres e e saiu negros. Com recursos tecnológicos não top de linha, mas sim com uma criatividade do caramba, eles conseguiam os dois criar uma sonoridade realmente de uma banda. Música Qualquer arranjo dos mulheres, acho que se você começar a brincar de adivinhar, você certamente pega dez referências por música, no mínimo. Eles gostavam de música negra, eles gostavam de música italiana, de música pop, de rádio, de Beatles e Rolling Stones, entendeu? Junto com Pixinguinha, tá tudo lá dentro. Profissão de fé do Mulheres Negras, tudo é música boa e tudo é influência. Ponto final. Então, quer saber? É isso. Eu acho que essa é a liga. De algum modo, no primeiro encontro meu com o André, a gente deve ter deixado isso claro um para o outro. Se vivendo a minha vida, sinto a falta de alguém, ó a saudade, ó. Sai dizendo para mim, na tristeza, dê um fim. Tecnologia é tanta. Micro-ondas. Micro-ondas, avião, twitter, facebook. Cumpra a sua função. Calme um coração que sangra, caralho. Não fica só viciando a gente. Uma prova de carinho ou pedaços de lembranças. A voz de alguém em um instante, tá ligado? Nota um raio interromper, estrondoso e casual. Essas ligações distantes. Que o fogo do vulcão cuspa uma explicação que esclareça lentamente. Que o mundo é tão variado, tanta exclamação que às vezes não se nota que é constante. Que uma banalidade gere uma canção gigante, entre numa rádio e cante. Música serve pra isso.